Música Laika partiu para a órbita da Terra em um foguete com o coração batendo rápido e a respiração acelerada, deixando para trás as ruas familiares de Moscou, a mais de 3.200 quilômetros abaixo. Uma cadela mestiça e forçadamente corajosa, ela enfrentou o calor excessivo, o confinamento apertado, o medo e provavelmente a fome, sacrificando sua vida pelo país em uma missão que ela não escolheu servir. Embora seja uma história triste, Laika se tornou parte da história como o primeiro ser vivo a orbitar a Terra e o primeiro ser vivo a perder sua vida nesse local. Ao longo dos anos, seu legado persistiu na cultura popular, apesar da destruição da nave soviética Sputnik 2 que se desintegrou na atmosfera da Terra há mais de 60 anos atrás. Os engenheiros soviéticos apressadamente projetaram o Sputnik 2 em resposta ao pedido do premier Nikita Khrushchev para um voo coincidindo com o 7 de novembro de 1957, o 40º aniversário da Revolução Bolchevique Russa. Utilizando o conhecimento adquirido com o Sputnik 1, uma espaçonave não tripulada, as equipes trabalharam rapidamente para construir uma nave com um compartimento pressurizado para um cão astronauta. O Sputnik 1 deixou sua marca na história ao se tornar o primeiro artefato humano a entrar em órbita da Terra em 4 de outubro de 1957. Os engenheiros acreditavam que a nave, com uma carga útil de cerca de 508 quilos, seis vezes mais pesada que o Sputnik 1, poderia manter sua única passageira alimentada por alguns dias. Eles previram que Laika perderia sua vida por falta de oxigênio, um abate indolor em apenas 15 segundos, após sete dias no espaço. Porém, anos depois, descobriu-se que a vida de Laika não teria terminado de forma tão poética, mas isso nós veremos mais à frente. E como isso começou? Os recrutadores soviéticos de cães começaram sua seleção com um grupo de cadelas de rua, pois as fêmeas eram menores e pareciam mais dóceis. Testes iniciais avaliaram a obediência e a passividade. As finalistas caninas foram colocadas em pequenas cápsulas pressurizadas por dias e, em seguida, semanas. Os médicos também observavam suas reações à mudança na pressão do ar e a ruídos altos que ocorriam durante o lançamento. Os avaliadores equiparam os candidatos com um dispositivo de higiene ligado à área pélvica. Os cães não gostaram do dispositivo e, para evitar usá-los, alguns retiveram resíduos corporais, mesmo após consumir laxantes. No entanto, alguns conseguiram se adaptar, enquanto outros perderam suas vidas por reter seus fluidos corporais. No final das contas, a equipe selecionou o Kudriavka, uma cadela dócil, como a cosmonauta principal do Sputnik 2, enquanto Albina foi desguinada como reserva. Kudriavka foi apresentada ao público através de transmissões de rádio latino durante a exposição e, mais tarde, ficou conhecida como Laika, palavra russa para latidora. Surgiram boatos de que Albina poderia substituir Laika, mas devido ao fato de Albina ter recentemente dado à luz filhotes e conquistado o afeto de seus cuidadores, ela foi poupada do sabido voo fatal. Ambos os cães foram submetidos a cirurgias, nas quais dispositivos médicos foram implantados para monitorar seus batimentos cardíacos, taxas de respiração, pressão arterial e movimentos físicos. Parece que o remorso pelo que faziam tocou o coração de alguns da equipe, pois um dos cuidadores de Laika, Vladimir Yasdovitsky, levou a cadela de três anos para casa alguns dias antes do voo, expressando o desejo de fazer algo bom pelo cão. Três dias antes do lançamento previsto, Laika foi colocada em seu compartimento de viagem restrito, que permitia apenas alguns centímetros de movimento. Limpa, equipada com sensores e com um dispositivo de higiene, ela usava um traje espacial equipado com restrições de metal embutidas. Em 3 de novembro, às 5h30 da manhã, a nave decolou, sujeitando Laika a força cinco vezes maiores que os níveis normais de gravidade. Os ruídos e pressões do voo causaram grande terror em Laika. Seu coração começou a bater três vezes mais rápido do que o normal e a sua respiração aumentou quatro vezes. O Museu Nacional do Ar e Espaço possui registros desclassificados que mostram a respiração de Laika durante o voo. Ela entrou em órbita conforme o esperado, circulando a Terra aproximadamente a cada 103 minutos. Infelizmente, a perda do escudo térmico resultou em um aumento inesperado da temperatura dentro da cápsula, afetando seriamente Laika. O médico russo e treinador de cães espaciais Oleg Gazenko revelou em 1993 que ela morreu pouco depois do lançamento. Segundo Lewis, a temperatura dentro da espaçonave após a quarta órbita ultrapassou os 32 graus Celsius. Realmente não havia expectativa de que ela teria sobrevivido por muito mais tempo do que isso. Porém, a versão oficial foi mantida até 2002. Nela dizia que Laika ficou sem oxigênio no sétimo dia. Em 2002, os documentos foram publicados e confirmaram que Laika faleceu minutos depois de entrar na órbita terrestre, devido a um superaquecimento na nave. Após a perda de sua passageira, o Sputnik 2 continuou a orbitar a Terra por cinco meses. Enquanto as preocupações com os direitos dos animais ainda não alcançavam os níveis vistos no início do século XXI, houve protestos contra a decisão consciente de deixar Laika morrer, pois a União Soviética não tinha tecnologia para trazê-la de volta à Terra em segurança. Na Grã-Bretanha, onde crescia a oposição à caça, a Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais e a Sociedade Britânica para o Bem-Estar dos Cães se opuseram ao lançamento. Um outro grupo de amantes de cães prendeu cartazes de protestos em seus animais de estimação e foram às ruas em Nova Iorque tentar salvar Laika antes do lançamento. Mas tudo foi em vão. O uso de animais em testes de voos espaciais foi considerado essencial para preparar as missões tripuladas ao espaço. Segundo a Comunidade Científica Espacial, haviam aspectos que poderiam ser determinados apenas com a experiência de um animal vivo em alta altitude antes de enviar um ser humano para lá. Os cientistas não sabiam ao certo quão desorientador seria o voo espacial para os seres humanos, nem se o ser humano em questão continuaria a manter sua sanidade mental. Infelizmente, mesmo que tudo tivesse ocorrido perfeitamente e Laika tivesse sido provida com comida, água e oxigênio em abundância, ela teria falecido quando a espaçonave reentrasse na atmosfera após completar 2.570 órbitas. De forma irônica, um voo destinado a levar Laika a seu fim também serviu como prova de que o espaço era habitável. A história de Laika perdura até os dias de hoje, sendo preservada em sites, vídeos no YouTube, poemas e livros. Outra polêmica que envolve Laika foi a criação de livros infantis que contam sua história omitindo seu fim trágico. O impacto cultural de Laika se espalhou desde sua morte ao longo dos anos, como por exemplo, um jornal nos Estados Unidos chamado Laika Magazine, que aborda temas relacionados ao estilo de vida vegano, vegetariano e aos direitos dos animais. O filme sueco de 1985, Minha Vida de Cachorro, explorou os temores de um jovem em relação à morte de Laika por inanição. Diversos cantores de folk e rock em todo o mundo dedicaram músicas a ela. Uma banda indie pop inglesa adotou seu nome, enquanto uma banda finlandesa se autodenominou Laika and the Cosmonauts. Em 2015, a Rússia inaugurou uma nova estátua memorial de Laika, no topo de um foguete em uma base de pesquisa militar em Moscou. Durante a missão do Mars Exploration Hover Opportunity, em março de 2005, a NASA deu informalmente o nome de Laika a um local dentro de uma cratera marciana. Logo após o voo, a cunhagem soviética lançou um broche em comemoração ao primeiro passageiro no espaço. Na época, países que eram aliados da União Soviética, como Romênia, Albânia, Polônia e Coreia do Norte, emitiram selos com a imagem de Laika ao longo dos anos entre 1957 e 1987. Laika não foi o primeiro cão a viajar para o espaço. Alguns já haviam participado dos testes de foguetes suborbitais do exército soviético, utilizando foguetes V2 alemães modificados após a Segunda Guerra Mundial e retornaram à Terra em cápsulas com paraquedas. Se vivos ou não, não sabemos, pois as informações sobre eles são controversas e escassas. Além disso, ela não seria o último cão a ser enviada ao espaço. Outros cães retornaram da órbita com vida. Após o bem-sucedido voo conjunto de Strelka e Belka em 1960, Strelka deu à luz a filhotes mais tarde e um deles foi presenteado pelo líder soviético, Khrushchev, ao presidente John F. Kennedy. Antes dos voos tripulados, os Estados Unidos priorizavam testes em membros da família dos macacos. A razão pela qual os soviéticos escolheram cães em vez de macacos não é totalmente clara, talvez porque na época os cães de rua eram facilmente encontrados na região. De acordo com o livro Animals in Space, The Colin Burgs e Chris Dubs, a União Soviética lançou cães ao espaço 71 vezes entre 1951 e 1966, resultando na morte de 17 deles. Embora o programa espacial russo continuasse a utilizar animais em testes espaciais, em todos os casos, exceto de Laika, havia alguma esperança de sobrevivência para o animal. Deixe sua opinião sincera nos comentários. E como o assunto é delicado, eu peço respeito. Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.